Olá meus amigos Nutralimentados, tudo bem com vocês? Bom, bem com vocês. Fala oi pro pessoal. Oi pessoal, bem com vocês? Isso, hoje eu estou aqui com o meu mini Masterchef Daniel. O que nós vamos fazer hoje, chefe Daniel? Panqueca. Panqueca? Mostra aí para eles o nome da receita. Panqueca de banana com... 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 Semente. Semente? Oh meu pai do céu, ele adora pegar peça, viu gente? Banana de aveia... Panqueca de aveia com banana. Com banana. Isso mesmo. E... E... Semente. Vamos colocar aqui nossa plaquinha. Não, hoje nós não vamos pôr semente não. Então gente, hoje a gente resolveu fazer uma receitinha, né? Porque, é... O Daniel, agora as crianças aqui em Portugal estão todas tendo aula online, né? E ontem a gente disse nossa receitinha que é muito prática, muito fácil para os amiguinhos dele da escola, a gente participou online, né? E foi muito bom. O que que eu queria falar um pouquinho antes da gente começar essa receita é o seguinte, que pode ser usado como café da manhã, que pode ser usado como cafezinho da tarde, né? No caso. E é uma forma de substituir aquela, né? Pão, leite, manteiga, esse tipo de coisa. Por quê? Porque a gente só vai usar três ingredientes. Qual que é os ingredientes que nós vamos usar? O que que tem aqui no seu bolso? Banana. Banana. O que mais que nós vamos usar? Ovo. Quantos ovos? Uma. Duas. Faz assim, dois. Dois ovos. E farinha de? Aveia. Isso. Então, nossa receitinha é muito fácil, só vamos usar banana, farinha de aveia e ovos. Não é verdade? Sim. Então, enquanto isso, enquanto o Daniel vai picar... E também mel. Mel. Depois a gente vai pôr mel para comer, né? Enquanto eu vou falando para vocês dos benefícios disso tudo, eu vou descascar. Nós vamos usar, então, uma banana. Qual que nós vamos usar? A daqui ou a de lá? Essa. Essa do bolso? Deixa eu ver. Eu estava guardando. Você estava guardando? Sim. Essa daqui está um machucadinho, mas não tem importância. O importante é assim, a banana não está bem madurinha porque daí você não precisa de pôr açúcar, né? Quanto mais a gente deixar ela natural, como a banana já tem essa coisinha mais doce, né? A gente não precisa de pôr açúcar. O Daniel vai amassar aqui essa banana com o garfo. E vai, Dani. Eu vou ajudar ele. Deixa eu pegar o garfo aqui também, né? É uma coisa legal que vocês podem estar fazendo com as crianças em casa, né? Oxi. A banana e a aveia, oxi, a banana e a aveia é uma mistura assim muito boa. Por quê? Ela tira. Não tem importância. Ela tira de novo, vai. É isso. É uma mistura muito boa porque ela faz, ela coopera para o bom funcionamento do intestino e dos músculos. Quem come banana com a aveia fica com o quê? Músculos. Músculos fortes. Quem não gosta, quem gosta. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta, né? É muito redundância essa declaração do Daniel, né gente? Uhum. Amassa, força aí. Cadê o seu músculo de quem come aveia com banana? E a aveia também, ela é muito boa para o cérebro, para o coração, né? O ovo também, que é o que nós vamos usar na nossa receitinha, é o segundo alimento mais completo do mundo, né? O primeiro alimento mais completo do mundo é o leite materno e o segundo alimento mais completo do mundo é o ovo, né? Sim. Porque o ovo tem minerais, tem vitaminas. Sim. E em toda a cidade do mundo. Toda a cidade do mundo tem ovo, né? Sim. Tem uma galinha lá para botar o ovo, não é possível. Sim. Mas só tem pitinhos, mas no mercado tem só o ovo que está lá dentro. Só no mercado tem o ovo que está lá dentro, gente. Vocês estão escutando, né? Então vamos lá. A nossa bananinha estando amassada. Vou passar um pratinho mais fundo aqui para a gente bater, né? Uhum. Ó, bem amassadinha. E é uma coisa que eles mesmos podem estar fazendo depois, né, gente? Muito fácil. Eu coloco o ovo. E agora, vamos pôr dois ovos nessa daqui. O bom, peraí, deixa a tia só explicar. A gente vai quebrar o ovo e vai partir ele numa taça primeiro, porque vai que o ovo está estragado, alguma coisa, senão você já estraga a sua panqueca, né? Então bate aqui na pontinha e bate para fazer o buraquinho. Porça, Zé. Eita, esse ovo parece que é de ferro. Vamos bater aqui então. Aí, agora a vida, fio o dedo no buraquinho aí. E fio os dois, isso. Força, força. Fio aqui, agora mariava, e agora? Vai mariava. Ei, parabéns. Olha aqui, esse é massinha, igual a massa, igual a massinha, esse é um dos, todos massinha. A gema e a clara, fala. Aham, ajuda é clara, precisa sal ou não? Sal ou não, não vamos fazer coisa de sal. Sim, o sal é pimenta, igual esse. Então vai, coloca aqui agora, coloca aqui na banana, isso, mais um ovo agora, quebra mais um ovo. Força, conseguiu? Sim, agora vai lá dentro, vira, força, força, força. Ih, agora abre, 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 que nem se fosse um... Ih, olha, já está ficando bom, já estourou o ovo na mão. Olha aqui, caiu vapor, e depois fica queimado. Olha aqui, olha aqui, eu conheço um Pai Natal. Pai Natal, meu Deus, o que que o Pai Natal tem a ver com isso? Nós estamos em fevereiro, rapaz. Vamos bater agora, gente, o ovo com a banana. Pode, pode, ajuda aí a tia. Aqui nessa hora, se você tiver semente de xilha, semente de girassol, você pode pôr, pode pôr algumas castanhas, algumas nozes. Você pode usar a sua criatividade no caso, né? Vai estar pronto. Isso. Agora, o que que eu vou pôr um pouquinho na minha? Vou pôr um pouquinho de canela, né? Canela eu gosto. Canela é bom, né? Só dar uma salpicadinha. Isso, mais um pouquinho. Isso. A canela é bom porque ela também tem um pouquinho de doce, né? Então ela vai deixar assim a nossa panquetinha com um arzinho mais doce. A farinha de aveia, gente, eu sempre gosto de dar uma dica. Aqui a gente acaba comprando aveias em flocos, né? Em flocos. Em flocos grossos. Em flocos. Deixa eu pôr um pouquinho na sua mão. Isso, espere aí um pouquinho, tá? Olha, em flocos grossos. Eu pôs pão. Isso, aí a gente vai pôr. O que que acontece? Esse pacotinho você vai pagar uma média aí de 65 cêntimos, né? 59 cêntimos, depende do lugar que você comprar. Então o que que eu faço? Depois eu trituro a farinha no liquidificador. Essa daqui eu peço... Aqui que eu tô misturando. Tá misturando, vai misturando. Deixa eu pegar uma colher aqui, segurei. Eu trituro no liquidificador ou na própria varinha mágica também. Essa daqui foi triturada, ó. Vai duas colheres de sopa. Vamos pôr aqui. Que fica muito mais barato, porque às vezes a gente paga mais caro, né? Na farinha de aveia do que na farinha em flocos. Então a gente compra em flocos e depois a gente mesmo tritura e faz a farinha. O Didi tá quase pronto. Tá quase pronto, quase pronto. Vamos colocar, vou colocar minha frigideira ali pra ir aquecendo. Enquanto a gente acaba de misturar. Não precisa, tá gente, de pôr fermento em pó, esse tipo de coisa, nada. É só mesmo banana, ovo e aveia. Essa já tá bom, né? Tudo misturado. Vamos fazer o mel em cima da banana. A gente colocou o mel em cima da banana, mas daqui a pouquinho nós vamos colocar, tá? Vai. Agora o que que eu vou colocar? Vou colocar um fiozinho de azeite aqui. Essa parte tem que ser o adulto, né? Porque fogo é perigoso, né? Sim. O fogo é queimar mão e tudo. Queimar mão e tudo, tem que tomar cuidado. Vou pegar o papel toalha e vou espalhar aqui. Apesar dessa frigideira ser antiaderente, mas eu gosto de passar um molhinho assim pra ele não ficar colado, né? Esquece esse aqui. Esqueceu de pôr o tempo? Eita! Então vamos lá. Vamos esperar que ela aquece um pouquinho e já já a gente volta. Bom, agora o Daniel tá cortando ali as bananas em fatias que nós vamos usar pra pôr no meio da nossa panqueca. O que que nós vamos fazer? A frigideira já tá quente. Eu vou pegar essa colher aqui que eu gosto dessa de madeira. Daqui a pouco vai parar o óleo. Tá. Aí a gente vai espalhar. Eu vou fazer mini panquequinha como é pra criança, né? Por quê? Porque depois você pode guardar também, sabe, gente? Essa daqui você pode fazer uma panqueca grande, né? Se for pros adultos. Mas como a criança é melhor fazer as porções menores assim. Olha aqui. Isso, tá partindo aí. Já tá pronto. Já tá pronto? Fatiosas, bananas? Sim. Agora eu vou pôr aqui. Não, não, aí não. Aí não. Tira. Agora já ficou. Deixa. Depois nós vamos pôr depois que a panqueca estiver pronta, tá? É importante também dar uma tampadinha porque esse bafinho aqui vai fazer cozinhar a panqueca, tá? Uhum. Então, enquanto ela tá cozinhando, eu vou dar algumas dicas aqui pra vocês também. Ó, isso aqui é maçã. Por exemplo, a maçã ficou lá na fruteira. Já tá meio... Tô misturando aqui a corredão. Sim. A maçã ficou lá na fruteira. O que a gente faz? Cozinha ela, né? Pica ela, descasca e cozinha com um pouquinho... Sem açúcar, sem nada. Eu coloco só umas gotinhas de limão pra ela não ficar escura. Coloca um cravinho, alguma coisa, alguma especialia que você queira dar gosto, né? Ó, a pasta de amendoim também é muito gostosa pra tá comendo assim, com banana, né? E a panqueca. É... O que mais que a gente pode comer? A gente pode pôr o melzinho também pra adoçar, né? Sim, eu gosto de mel. Você gosta de mel, né? Eu também gosto. Gosto de mel também. Ó, aqui vocês vão ver. Ela ainda tá... Esse fogo aqui demora um pouquinho pra aquecer. Ó, ela ainda tá molinha de um lado, mas eu já vou virar, ó. Porque eu não quero que ela fique muito queimadinha do outro, ó. Vem com uma espatulazinha. Ó, tu queimou! Quebrou, né? Sim. Não dá importância se ela vai colar de novo. Sim. E aqui e aqui ajuda a colar. Aí agora eu vou tapar de novo. Deixa que ela vai cozinhar do outro lado, tá? Ó, Tietchan, vou misturar muito. Mistura muito aí pra gente, pra ficar bem gostoso, né? Uhum. E fica bem gostosa. Quem é gosta, quem é não. Quem gosta, come. Quem não gosta, não come, não é verdade? Sim. O importante do ovo também, gente, que ele tem bastante antioxidante, tem ferro, né? Tudo isso daqui que a gente tá comendo, tem ferro, tem proteína. Às vezes a gente acha que proteína e cálcio só tem no leite, mas não. Tipo, a banana tem cálcio, aveia, né? Então tudo isso daqui vai... Se você faz pro pequeno almoço, café da manhã, a criança vai ficar muito mais tempo saciada. Pra quem quer emagrecer também, você vai ficar muito mais tempo, né? Com aquelas proteínas, com aqueles carboidratos da aveia. Sim, quem gosta de pôr muito, vai crescer e pôr vai ter na basquete. Vai treinar basquete. Quem crescer vai ficar forte, vai treinar basquete. Você tá entendendo, né? É basquete. Então, isso é muito bom e protege a pele, músculo, né? A memória. Então, quer dizer, não é tão calórico assim como as pessoas pensam. Oi, oi, oi. Oi, já tá fazendo barulhinho. Vamos ver se o outro lado já ficou douradinho. Olha, corre. Aqui embaixo. Olha lá, o outro lado já ficou douradinho. Sim, deixa comer. Calma, deixa eu pôr aqui. Nós vamos pôr mais um pouquinho pra ir fritando e depois nós vamos preparar essas três, tá? Sim, pode comer, mano? Pode, claro que pode. Ah, é tão bom, né? Você pode estar usando frutinha congelada também, metilho, as frutinhas que você tiver em casa. Ou, se não, pôr a própria banana mesmo, né? Isto. Pode misturar mais. Calma, já tá acabando já, ó. Deixa eu só, Tieti, espalhar esse aqui. Deixa eu fazer isso crescer mais um pouquinho. Oh, eu misturei a banana. Põe banana. Vamos pôr essa banana aqui também. O Daniel pôs uma fatia de banana aqui. Vamos fazer um experimento. Sim, e põe pra ficar bem mole. Bem mole. Vamos ver como é que vai ficar. Experiência, né? Vamos tampar aqui. De novo. Pode comer? Calma, vamos montar. Vamos lá, rapaz. Então vamos fazer, ó. Uma camadinha. Pode comer. Uma boquecaquinha. Vamos, no final, calma. Passa de amendoim também. Essa daqui do pingo doce eu gosto. Aqui em Portugal, né? Ela é muito boa. Essa daqui tem pedacinho... Espera um pouquinho. Essa daqui tem pedacinho de amendoim mesmo. Mas você pode estar comprando o amendoim já... O amendoim já torrado e triturar ele, né? No processador, no lixificador. Vai dar um trabalhinho e você vai triturando aos poucos, tá, gente? Mas já... Não precisa de pôr açúcar. Deixa só natural mesmo. Vamos colocar... Banana. Banana. Pode ter umas três... Aqui, aqui, aqui. Em cima da coisa. Eu põe uma, duas e... Três. Três é esse. Aqui, aqui. Põe aqui. Isso. Ó, e parece um Mickey. Parece um Mickey, né? Vamos pôr mais outra camadinha aqui. Vamos colocar o quê nessa daqui? Vamos pôr um pouquinho de maçã? Um pedacinho de maçã? Sim. Eu gosto de maçã ainda. Maçã é bom, né? Uhum. É... Tama é... Ela... A titi... Põe... Do... Prefeito... Que cabelo... Doçou... É, e a maçã é saudável. Sim. Espera aí um pouquinho agora, porque nós vamos virar, né? Olha lá, já deu ponto, ó. Vamos virar essa... Um ponto? Já deu ponto. Ela até ficou mais douradinha que a outra. Ó, a banana tá quase esquentando. Tá quase esquentando. Uai, essa daqui ficou mais douradinha, que a gente já morou um pouquinho pra virar. Coloca a outra parte em cima, a outra panqueta aqui em cima. Ó, eu pareço uma bacana grande. Agora coloca mais umas três bananinhas aqui em cima pra enfeitar. Uma, duas... Esse é bem gostoso. Esse é mais menininha. Eu... Esse é bem gostoso. Ele tá um pouquinho grande. Tá um pouquinho grande, né? Agora vamos pôr o mel. Eu ponho. Vai, vai, vai. Mel. Mel. Isso, tá bom. Faz assim. Aí, isso. Olha. Ó, parece um monstro. Coloca um pouquinho de aveia, de floquinhos dessa aveia aqui. Não, só põe um cunhadinho com a mão mesmo e coloca aí. Isso, coloca em cima aí. Quase. Ó, olha, a mananã esquentou. Maravilha. A mananã fica bem gostosa. Tô bem gostosa, né? Deixa eu pôr aqui. Pode pôr mais? Pode pôr mais um pouquinho, não faz maluco. Deixa eu pôr aqui. Deixa eu tirar do fogo aqui. Pra não... Eu pôr aqui, Tupá. Isso, depois a gente põe no prato. Não tem problema. É só porque a frigideira tá quente, então vai ficar muito pretinho. E agora é a parte mais deliciosa do experimento. Sim. É comer. É comer. É a parte mais boa da vida, é comer, não é? Sim. Eu gosto de comer. Você é um boca nervosa? Eu posso comer agora? Pode, né? Antes... Aqui, aqui, ó. Vai. Ó. Vamos ver se tá bom. Daniel vai experimentar. Esse pedaço tá grande demais, hein? Cuidado, tá quente. Hum, muito bom. Tá muito bom? Uhum. Fala pra todas as crianças do mundo. Comam paqueca. Comam paqueca. Que é muito saudável. É muito saudável. E nutritiva. Muito bom. Isso, come. Hum... Aqui, paqueca. E o músculo? Mostra o músculo de quem come paqueca. Olha, sou nutri alimentado. Sou alimentado. E sabia, a paqueca é muito importante. Não sabe fazer, mas não se livra em instruções. É, tem que seguir as instruções, gente, pra fazer a panqueca. Então vai, come mais um pedacinho de panqueca. E é a minha. E eu? Posso comer? E eu? Hum... Tá maravilhosa, né? Tá muito melhor. Gente, então é isso aí. Aham. A paqueca ficou maravilhosa. Dois ovinhos, uma banana e duas colheres de sopa de aveia. É. Mas ficou intermiscuiosa. Mas as duas bananas não ficam misquiosas. Então vamos falar com o pessoal, que eles já estão enjoados de nós. Dá tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Grande beijo.